Oi, deixa o velho passar? Pode, vou, pode passar? Obrigado, viu? Que isso, Toninho? Não pode fazer isso, meu! Segura aqui pro voo, neném. Obrigado, viu? Nada, valeu. Eu te dou uma gorjeta, mas eu tô... Tô duro. Bora, mano, pega. Você tá brincando? É brincadeira, explica. Pera aí. Explica. Eu tô... Pera aí! Deixa eu te explicar. Pera aí, mano, deixa eu te contar um negócio. Pera aí, trouxa mesmo. Vou, netinho. Meu neto, deixa eu passar. Vou passar, tá bom, tá bom. Obrigado, viu? Todo mundo, porra, se eu se respeitar a sua idade... A idade chega pra todo mundo, né? Brasil ia pra frente, né, meu filho? Nossa, meu, tá um calor, né? E aí, tá louco, João? E aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Delício. Tá pagando de louco, de velho louco aí? Não, pera aí. Faz isso, você não pega fila, mano. Ah, tudo bem, então. É, pra chamar os caras daqui pra gente, então. Chama lá, chama lá, passa na frente de todos eles. Ô, Gazião, tudo bem, viu? Deixa o vovô passar. Só isso aí, só? Só isso aqui? Pode passar. Se tivesse mais que um, você não deixava, não? Deixava, claro. Ah, sim, é educação, né? Claro. Pra ajudar bem. Mais velhos, né? Cinco. Hã? É um cara de pão! Cinco. Obrigado, viu, filho? Obrigado. Menino pão. Bem bolada, essa pegadinha. Muito bem bolada pra o chão. E aí, tá... Não esquenta, às vezes ameaça chover, né? E aí? Como assim? Ficou novinho do nada? Não, né? Ficou novinho. Não tava chusão? Tinha noite, eu tava na casa do meu irmão, o Vavá, né? Tava eu, ele, o Mauro e a Thaís. Aí eles falaram, faz! Faz que dá certo! Aí eu fiz, achei um trouxa pra passar. Por que trouxa? Não, eu fui passar, vou pegar fila. Ele gosta de apanhar, ele gosta de apanhar. Não, peraí, deixa eu explicar. Deixa eu explicar pra você!